Olha que notícia bacana, pelo segundo ano a Prefeitura de São Paulo vai financiar projetos inovadores para melhorar a vida na cidade. As ideias selecionadas vão receber um incentivo de até 27 mil reais. Veja na reportagem de João Miag. Quando pensamos em alguma coisa que poderia ser criada ou melhorada pelo poder público, muitas vezes fazemos esse comentário. Se eu pudesse, faria desse jeito ou daquele jeito. Pois é, a Prefeitura de São Paulo tem um programa para financiar ideias inovadoras que melhorem a vida na cidade. E o melhor, os projetos selecionados ganham um incentivo de até 27 mil reais para sair do papel. Essa é a proposta do VAITEC, Programa de Valorização de Iniciativas Tecnológicas, criado pela AD Sampa, Agência São Paulo de Desenvolvimento. Tecnologia é conhecimento aplicado. A gente tem que partir dessa base. Tecnologia é conhecimento aplicado. E, então, quando a gente fala de inovação tecnológica, nós estamos falando de inovação nessa área, estamos falando de inovar como aplicar os nossos conhecimentos. Pode ser, sim, uma forma como desenvolvendo equipamentos ou softwares na área ou aplicativos na área de informática, como pode ser um processo de atendimento. Muitas vezes, os gargalos do setor público não estão no fato de você ter um aplicativo para poder fazer um processo mais rápido. Mas, às vezes, o processo poderia ser agilizado se ele for alterado com alguma inovação. Foi exatamente isso que fizeram esses jovens criadores do Cyber Quilombo, que oferece oficinas e cursos à distância e presenciais por meio de aulas em vídeos para difundir a cultura afro-brasileira. A ideia nasceu quando eles perceberam que a lei nacional que obriga o ensino dessa temática nas escolas do ciclo fundamental e médio não é respeitada pela maioria das instituições. A ideia do Cyber Quilombo foi um dos 67 projetos selecionados pelo Vaitec no ano passado. A nossa proposta no Vaitec era fazer essa formação, produzir esses vídeos para que a gente pudesse se fortalecer enquanto coletivo de cultura digital, para mostrar um material bacana e conseguir um fomento com instituições, com fundações internacionais. Então, a gente usou como um capital semente dentro da economia criativa, para que a gente possa pleitear um plano maior, porque a gente quer chegar em uma videoteca de 100 videoaulas. A gente chegou a fazer uma versão do Cyber Quilombo piloto, sem apoio, e a gente não conseguiu fazer o registro de todas as aulas, e sem o apoio ficaria difícil, sim. A arte educadora Jô Pereira já pôs em prática em sala de aula o que aprendeu com o Cyber Quilombo. Projetos como esse, eles têm a capacidade de fazer uma disseminação de informações que não chega como sentar endurecido numa cadeira de escola e ficar prestando atenção no que o professor está te dizendo. Mas te toca com sensibilidade, te toca com verdade, com curiosidade. Ah, eu quero saber mais. O que é a África? O que a África tem? O que os africanos fazem? De onde eles vêm? O que eles... Enfim, o que é essa cultura que também faz parte da nossa cultura? As inscrições para a segunda edição do VaiTec estão abertas até o dia 17 de abril. Ao todo, a prefeitura vai investir R$ 1,8 milhão em subsídios para cerca de 60 projetos. Podem participar entidades, grupos, microempresas e pessoas com mais de 14 anos de idade e que morem há mais de dois anos em São Paulo. Eu convido todos os jovens, a todos os cidadãos da cidade de São Paulo a começarem a entrar no nosso site, para dentro do nosso site, dizer o que ele faria para melhorar a nossa cidade. Para inscrever seu projeto inovador no programa VaiTec da Prefeitura, veja mais detalhes no site adesampa.com.br Obrigado. 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 Obrigado.